Vanessa, que legal falar sobre isso, esse investimento na vida conjugal, Vanessa, e nós estamos vivendo um tempo muito frio, aquele tempo assim muito distante, o marido e mulher já vai perdendo aquelas coisas que outrora eram tão valiosas, o carinho um com o outro, e aí então eu faço essa pergunta para você, o que é ser carinhoso no relacionamento, qual que é essa medida de, não sei, nem meloso e nem frio demais? Bom gente, primeira coisa, hoje nós vamos falar, né Serginho, como que você conquista o carinho do seu cônjuge, a esposa do marido, o marido da esposa, porque nós vivemos um tempo assim, que as pessoas estão ficando cada vez mais frias umas com as outras, e a verdade é até bíblico, porque a bíblia fala que no final dos tempos o amor das pessoas iria esfriar, mas essa manhã eu quero ministrar afeto no seu casamento, ministrar carinho, amor, compreensão, que o seu casamento não seja contaminado pela frieza do mundo, e que você faça a diferença dentro do seu casamento, eu sei porque eu sou casada, que casamento não é uma tarefa tão fácil assim, quem disse que seria fácil? Mas como sempre dizemos aqui no Vida em Família, casamento saudável é possível, desde que você queira levar cura para a sua vida e para o seu casamento também. Agora quando o Serginho pergunta o que é ser carinhoso, tem gente que acha que carinho é beijar, abraçar, é ficar falando, ai minha florzinha, meu amor, eu te amo, e isso é carinho, porque carinho é uma manifestação do amor, é afeto, mas carinho não é só beijar, carinho não é só abraçar, não é só dizer para o seu cônjuge que você o ama, não é só isso. carinho é você ser uma pessoa presente, que dedica tempo na vida do seu esposo, da sua esposa, ser carinhoso é você ser uma pessoa honesta, íntegra dentro do seu casamento, é cumprir com os votos matrimoniais, é você ter caráter, falar a verdade, ser cúmplice e dedicar afeto dentro do seu casamento, ai sim você vai ser uma pessoa carinhosa, porque as vezes você fica falando que ama, mas você não é presente, você fala que ama, mas você não dá um abraço, não dá um beijo, você fala que ama, mas você não respeita, e que seu amor não seja só de palavras, mas que seja também de atitudes, isso que é ser carinhoso. E essas atitudes, Vanessa, elas vão em várias formas, várias vertentes ai, para você alcançar até aquela, e é importante saber qual é a forma que mais atrai ali o seu cônjuge a respeito desse carinho. Tem cônjuge que não gosta daquele menino, tem gente que não gosta, então se você fizer, ainda que para você signifique um carinho, para ele talvez possa ser até uma chateação. É verdade, porque tem várias formas de manifestar carinho em gente, as vezes uma mulher, ela se sente amada, quando o marido chega a pé dela e fala, ô fulano, mas eu te amo tanto, você é tão importante para mim, que saudade, porque a maneira como ela se sente amada é com palavras de afirmação. Mas tem mulher, ou tem algum marido, que você pode dizer que o ama, mas se você deixar aquela lâmpada lá queimada uns 6 meses, ela não vai se sentir amada, porque ela acha assim, se você não conserta alguma coisa dentro de casa, demora 6 meses para consertar uma torneira que está pingando, você não está cuidando dela, porque essa pessoa se sente amada com atitude de serviço. As vezes você diz para o seu marido que você o ama, mas a sua casa está bagunçada, você não cuida das crianças, não deixa as coisas organizadas dentro de casa? Mas essa pessoa também não vai se sentir amada. Então nós temos que entender qual que é a nossa linguagem do amor. As vezes a sua linguagem é ganhar um presente. Aí o seu marido fala que te amo, mas não te dá um presente, né Serginho? Você não se sente amada, mas não quer dizer que a do seu cônjuge seja ganhar um presente. Depende de atitude de serviço, é uma palavra de afirmação, é um toque. Então nós precisamos de entender que existem várias formas de manifestar o nosso carinho. E ficar atenta na forma como você gosta de receber e principalmente na forma como o seu cônjuge se sente amado. É isso que nós precisamos de prestar atenção. E até, você sempre faz a indicação, mas eu vou me adiantar aqui fazendo uma indicação de uma excelente literatura para você. O livro se chama As 5 Linguagens do Amor. O autor chama-se Gary Chapman. É um livro extraordinário. Eu já devo ter comprado, Vanessa, uns 5 ou 6 livros desse. Eu compro para mim. Aí alguém me empresta, ou me pede prestado, eu vou, depois eu não recebo de volta. Mas aí fica o investimento aí, é sempre muito legal. Então, uma indicação também boa aí para você. Agora, Vanessa, já que você falou dessas formas diferentes, né, de ser carinhoso com o cônjuge, a gente, nós nutrimos expectativas quanto à vida do nosso cônjuge. A gente pode falar que é verdade aquela condição de não recebido os meus pais, então eu não consigo dar. Isso é uma realidade, Vanessa? Hoje, gente, não existe uma teoria científica que vai provar que porque eu não recebi amor, eu não tenho capacidade de oferecer amor. Porque, na verdade, amor é se doar, é se dar. Então, se eu amo alguém, mesmo que eu não tenha recebido afeto da minha família, de repente eu fui criado numa casa onde as pessoas são frias e distantes, isso não pode servir de desculpa, eu vou falar essa palavra, desculpa, para você não ser uma pessoa afetuosa, porque você pode reeditar a sua história. Isso explica, mas não justifica, né, Vanessa? Não justifica, não justifica. Se você foi criado dentro de uma casa onde as pessoas eram rígidas, você já se sentiu tão rejeitado, de repente, no decorrer da sua história, você foi uma pessoa carinhosa, mas você foi rejeitado. Hoje, você não consegue mais manifestar. Você não pode querer dizer que você não é mais carinhoso ou carinhosa por causa da sua história de vida, porque você está acima da sua história. Você pode reescrever, você pode mudar de atitude. Por isso que precisamos, muitas vezes, de ajuda. Sempre digo aqui no Vida em Família, a importância de uma terapia para você viver de uma forma diferente. Porque o afeto, o carinho faz tão bem para a nossa autoestima, traz saúde para a nossa vida. E, às vezes, o seu cônjuge, os seus filhos reclamam tanto, se não, meu papai é tão distante, meu pai, às vezes, é grosso, ele não abraça a gente, não é carinhoso. Você percebe que o sistema da sua família fica abalado pela sua dificuldade de expressar carinho. Então, a gente não quer que você se desculpe pela sua história de vida, mas que você busque ajuda para que você transforme essa história em bênção na sua vida. Porque o meio, ele não pode ser determinante para o seu comportamento. Porque se o meio determinasse tudo, então, uma pessoa que veio de uma história de família destruída, quer dizer que ela nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida, então, nós podemos mudar, sim, a nossa história. Pode sim, eu posso falar isso de mim mesmo, Vanessa, atestando exatamente isso que você falou. Porque a minha infância, meu pai ali naquele jeito, meio turrão dele, meio assim, fechadão, do interior e tudo, eu não tenho na minha memória, minha memória é muito boa, aquele momento onde meu pai me tomou no colo, aquele momento onde meu pai chegou e me deu um beijo, eu não lembro de meu pai me dando um beijo, não me lembro, ele me dizendo, eu te amo, filho, olha, você pode, você... Eu não tenho essa memória. Mas não é porque eu não tive essa correlação, que esse ideal eu deixe de persegui-lo porque eu não tive. Eu coloquei a fé para me ajudar, coloquei as minhas próprias necessidades para buscar isso diferente, tomei pessoas como exemplo na minha própria vida, eu olhava assim, olha, ah, o Marquinhos da Vanessa é um cara bacana, olha como ele trata a esposa. Eu comecei a me referenciar a essas pessoas, às vezes não tudo em uma só pessoa, mas o tudo em várias pessoas. Atingir a perfeição? De jeito nenhum. Mas procuro ser carinhoso com a minha esposa, carinhoso com os meus filhos, com as pessoas que estão à volta, porque isso também nos diz de uma inteligência emocional, de uma segurança, né Vanessa? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho